Noturnicamente noturno, vamos descer a Serra do Irani. É isso mesmo que vocês estão vendo. GoPro Hero 3 White. Microfone externo, está embaixo do queixo. Adaptador da Patos Moto, o cara fabrica os adaptadores para GoPro. Revende câmeras, tem um canal no YouTube. Microfone, é uma cápsula de telefone. Se não me lembro, é um telefone fixo. A cápsula de um telefone fixo, cápsula de letretto. O que mais? Bicicleta Totem 29, aros 29, 27 marchas, freios a disco. Não uso sapatilhas, não uso pedais adaptados. Apenas na vontade. Aquela olhada gay por cima do ombro. Aqui eu sei que tem umas deformidades na pista. É por aqui que tem que pegar. Uau! Peguei certinho no vinco. E aqui é deixar descer. Aqui tem o pedal. Estou conseguindo acompanhar no pedal. Eu não estou segurando na bengala. Não vou deitar porque lá embaixo eu tenho pouca estabilidade. Pedir desculpa. Baixar um pouco a luz só. Tirar a mão de novo. Em vez de baixar a lanterna, só colocar a mão na frente. Pedalando e pedalando. Vamos embora. Pneus slick. Pneus lido. Está com 55 libras. Turrinho. Buraco. Eu sei que na curva ali tem outro buraco. Estão terminando a reta aqui. Vamos chegar no frigorífico Bugio. Para trás não vem ninguém. Melhor entrando em curva. Eu acho que hoje vai ser uma descida boa. Tem que manter aqui na... Não passar o frigorífico. Só que eu não estou conseguindo baixar né. Segurar lá na bengala para cortar mais o vento. Com medo de entrar um buraco. E perder a estabilidade dianteira aí. É chão. Vamos lá. Contornando a parabólica do Bugio. Esse é o meu medo. Daí vem cara contra. Tem que tirar a mão para poder esconder a luz. E pega o buraco também. Vamos tentar acelerar um pouquinho aqui. Sem baixar muita margem. Uma, duas e eu vou subir. Vamos tentar levar esse trechinho aqui. Depois ele pega a descida de novo. Que não vai render lá. Aí da ponta para o Goreto. Não vai render muito. Marcha, marcha, marcha. Aí. Vamos descer. Desculpa aí tiozão. Mais um subindo. Aí, aí, aí. Agora não dá para tirar a mão aqui cara. Tirei. Valeu. Aqui é sem pedalo. Aqui é mais ou menos velocidade máxima. É descer, deixar descer. Olha meus dedinhos. Estão tremendo. Meu freio pega. Não tem jeito. Eu não tenho visão muito longa. Não tem claridade lá para frente. É o medo. Bate. Tem o que fazer. Obrigado. Eu só vou fazer assim. Tem o que fazer também. Duas motos. Parecia um carro, mas eram duas motos. Pelo jeito. É. Obrigado. Eu baixei também. Só vou apoiar a mão na frente. Baixar um pouco assim. É. Valeu. Mais uma moto. Já baixou a luz. A moto é complicado a luz de frente. É. Valeu. E agora? Entrando na ponte. Entrando na ponte. Entrando na ponte. Curva. Curvinha da embocadura da ponte. Acabou a descida. Descida concluída com sucesso. Acho que é a primeira vez noturna que eu consigo descer. Descer bem. Isso aí. Show de bola. Já estamos no município de Arvoredo. Ali ó. Seguindo o reto a gente vai passear. Dobrando à esquerda. Arvoredo. Falou pessoal.